Fala rapaziada, aqui é o Rayan. Acordei agora com péssima notícia pela sexta, sétima vez. Eu tive meu perfil banido do Instagram, dessa vez eu sei porquê. Eu fui mexer com um vespeiro, um formigueiro desse tamanho chamado Nordeste. Tá? Alguns grandes influenciadores, alguns grandes jornais e deputados se sentiram ofendidos pela brincadeira que eu coloquei. Eu botei uma caixa de perguntas assim, pra que serve o Nordeste? Meus seguidores colocavam lá a zoeira e eu só ria e pedia pra votar, entendeu? Quero dizer a vocês que eu sou nordestino, tenho sangue nordestino. Vocês sabem, quem me acompanha sabe. Eu sou cearense do Ipú. Então, quem tem o mínimo de senso de humor e de inteligência sabe que aquilo tudo foi zoeira. Tá tudo em nome da zoeira. Se fosse a primeira vez que eu perdi o perfil, eu ia estar muito mais triste do que agora. sigam-me no Rayan17, que é o meu perfil, minha conta reserva, tá? Mas como isso é muito corriqueiro de uma pessoa que tem o sucesso que eu tenho, o poder que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, tá? Sendo negro e falando o que pensa, isso acontece. As pessoas se unem pra cancelar, se unem pra denunciar. Só que, cara, toda vez que eu fui cancelado, eu voltei com mais influência, ganhando mais dinheiro. Então, a situação de agora é bem triste, porque foi muito suor, muito dinheiro em anúncio também, tá? Para crescer o meu perfil pra aquele tamanho, 1.1 milhões de seguidores. Muitos dos meus clientes estavam lá, o pessoal do Close Friends estavam lá. Só que bola pra frente, né, pessoal? Tipo, não tem o que fazer. Quem manda é o Instagram. É aquela coisa de não construa seu castelo em terreno alugado. Eu tenho minhas outras redes, o Telegram, eu tenho 340 mil pessoas no YouTube. E eu tenho essa página aqui, Rayan17, em homenagem ao Mito Bolsonaro, que tá com 800 e poucos mil. E logo, logo, a gente bate milhão também. Estamos aqui falando com os advogados sobre uma maneira de voltar à minha conta. Lembrando que minha conta, arroba Rayan, verificada, também caiu mais ou menos um ano atrás. Daquela vez foi por causa de haters invejosos de pirâmide. E aquelas pirâmides financeiras, tipo UX Wallet, tipo Unique Forex, tipo Binary Beat, tipo DD Corporation, Dreams Digger. Eu fui o cara que denunciou todas elas e derrubou todas elas. E antes deles caírem, eles me derrubaram com denúncias e tal. Então eu tô acostumado, tá? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Cara, em termos de patrimônio, eu tenho dinheiro suficiente pra nunca mais trabalhar na vida. Nem meu filho, nem meus netos. Graças a Deus, tá? Esses anos de ser extremo e falar um monte de merda na internet foi muito lucrativo pra mim e pra minha família. Vou voltar pro Rio agora, passar um tempo com meus avós, com a minha mãe, com o tio Leão. Esfriar um pouco a cabeça e ver o que eu faço na minha vida depois. O canal do YouTube vai continuar ativo. A gente vai soltar um, dois vídeos por dia. Então é isso, tá? De novo, não peço desculpas, tá? Porque ninguém pede desculpa quando é comédia. Foi uma brincadeira. Mas se você parar pra pensar, cara, quando dói é porque é verdade, tá? Toda vez que alguém... Cara, quando alguém me fala assim, Rael, você tem pau pequeno? Não dói. Porque eu sei que eu não tenho pau pequeno, tá ligado? Quando alguém fala assim, Rael, você é... Sei lá... Você tem problema de família. Porra, dói porque é verdade, tá ligado? Rael, você tem um nariz batata. Porra, dói porque é verdade, tá ligado? Então se eu falei lá que, cara, Nordeste só serve pra eleger o PT, se doeu, é verdade. Nordeste, como é que é? Não tem time grande no Nordeste. Nordeste só serve pra CLT passar férias. Se doeu, é verdade, tá? Ah, Nordeste só serve pra revelar cantor de forró. Nordeste só serve pra revelar humorista. Entendeu? E, cara, como eu falei, não fui eu que coloquei aquilo lá, foram meus seguidores, eu só reagi e pedi pra votar, tá? Então, fica uma lição, cara. Se alguém fala alguma coisa pra você e, tipo, você se moer por dentro, é porque é verdade. Entendeu? Mas é isso. Eu tenho mais dinheiro, mais poder e mais conhecimento do que todas essas pessoas que tentaram me derrubar. É igual racismo, pessoal. É, eu não sofro racismo. Por quê? Porque todo mundo que joga racismo pra cima de mim é inferior a mim. Então, cara, o que vem de baixo não me atinge, beleza? É, vou tirar umas férias mais do que merecidas. É isso aí. Aqui no YouTube tem material ainda pré-gravado, então a gente vai soltar vídeo pra caramba. É, quem é meu cliente sabe onde me encontrar, tá? É, e quem não é meu cliente, cara, me esqueça pelo menos um tempo. Beleza? Tamo junto. É só o começo. E é isso. Valeu. Tchau. Tchau.